Na última parte que a gente tava jogando isso aqui, na última live, a gente estava quase destruindo a função do Teclas E a gente tinha feito bons vassalos aí, né, o Kaios, né Então vamos continuar indo pra cima aqui do Teclas agora, eu vou acampando aqui Só pra terminar de pegar aqui a reposição que eu preciso Nosso querido Lully vai seguir aqui atacando a galera de Norsk, hein Eles vão estar dominando até a perda Tem uma vitória já Eu peguei um aspirantes aqui, mas eu não tenho dinheiro pra trazê-los Ah, esse hacker pode virar esse cara de pedaço de fogo Então, pode ficar no cavalinho mesmo, não tem problema Vamos lá destruir mais uma cidade dos vagabundos Eu quase sempre falo vagabundos, quando eu vou ler o nome dessa facção Beleza, vamos pra esse cantinho aqui que já é o local melhor pra atacar O Lobinho espera aqui, você entra aqui Você não se importa, vou ver o Void dessa série, né Pra ficar mais antenado, falou, não, tem problema, vai lá pô Sem problema, vai lá ver o Void A primeira coisa que tem que destruir essa doi pra mim aqui Essa doi tá level 4, machuca Enquanto esses salteadores podem ir quebrando aqui O Guerreiro do Caos pode vir atrás O Guerreiro do Caos vem junto Vou jogar umas flechinhas naqueles caçadores de salteador ali Os carinha é chato Se resolver, eu estou aí e já fui Apoio Corante eles! PrCT! Corante eles! Vocês podem vir andando para cá Não, não, não Nesses globinhos não vai arranjar nada aqui pra gente Deixa eu deixar vocês em modo guarda que eu esqueci Porque essa HUD cinza e o botão cinza fica meio difícil O cachorro só vai passar vergonha O que é isso? Então cachorrinhos vem pra cá Vem pra cá que a gente tem que pegar aquela torre lá em cima, level 2 Só mais mil aqui de segurar a barricada 500 e... boa Você pode virar pra cá, você continua aqui Vocês dois devem aproximar mais Pra pegar a galera que tá ali em cima Poderia mandar limonés lá pra cima também, mas deixa quieto Vamos pegar o Lamondal ali que ele é chefe de uma facção, mas já sumiu Que é o Zvah... Que é o Zvah... Vanar Helen? E aí? Mas aqui vai ser bem tranquilinho Ainda mais com esse mais curto por cento de dano de arma que a gente tá Agora! Encontre-os! Ah, esse final de semana é o Enem, não é verdade, gente. Então, realmente, esquece de arrepender para você, mano. Estuda bastante aí que o bagulho é louco. Vou segurar mais um pouquinho aqui para a gente pegar o ponto e a gente pode sair ali fora. Beleza, pode sair. Nossa, os barbas só tem a dor que destruiu o meu bichinho. Meu bicho tá indo aonde? Ah, vocês podem ir para cá, inclusive eu não mostrei essa unidade, mas os caras no meio de armadura espelhada é o regimenter armado, totalmente. Ele não liberou em um Wundersberg? 5 segundos. 5 segundos. 5 segundos deurgence... 6 segundos. Em 4 segundos. Bem pra cá as Demonesas... Caos Morales! Caos Morales! Caos Morales! Caos Morales! Caos Morales! Reconnage! Reconnage! Caos Morales! 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 Fecha! Osltz calculateиваем! Fais! Então, volta aí para eu tentar não perder você. O Dumonesa chega flanqueando aqui. Piqueiro, super tranquilo. Esse cara remessa o machado? Por hoje eles peçam o machado. A redação é o que mais pega, de todo mundo. É um negócio que não é muito objetivo. É muita margem que está te avaliando. Tem algumas regrinhas que você pode seguir para uma boa estrutura de texto. Mas nem sempre essas regrinhas vão ser suficientes, digamos assim. Eu particularmente penei bastante em redação na primeira vez que eu fiz ENEM. Quando eu estava no segundo ano do ensino médio, para ver como era. Aí no terceiro eu já fui para uma base melhor para entender como era a prova. Para eles fazerem ideia de como era. Então, graças a isso foi mais tranquilo. E aí tio, boa noite. Tranquilo. Os caras deixam um monte de projetos para mim aqui desprotegidos. Aí é bom demais. É muito difícil. Eu entendi pelo menos. Eu não entendi pelo menos, hein? Eu não entendi. Ok. Eu entendi pelo menos na nossa costa eu de me atingirar com a porta. Vá lá, eu vi uma! Vamos lá, você vai ver. Acho que você estava lá. Não, sou um parICO. Vou lá. Nós temos uma part-aça. Vamos lá. Cara, outubro no geral já foi foda de chuva, né, pelo menos aqui em São Paulo Não sei se foi no Brasil ou em São Paulo que eles falaram isso, que foi o outubro, foi o mês mais chuvoso Acho que desde 1970, se não me engano Cara, absurdo, velho, é muita chuva, cara Felizmente eu não vou casar duas vezes, né, porque vocês ficam me preocupando diariamente com a chuva que eu tava antes Mas, nossa, velho, é muita chuva, cara Tá tendo de alagamento também aqui pelas regiões de São Paulo Não é brincadeira não, hoje que é uma tempestade aqui, velho Ventania dos Inferno Espero que eu não tenha o full stack próximo esperando, porque tem uma galerinha aqui, velho Só a tropa lixeira contra a tropa lixeira E aí, BR, boa noite, tranquilo Mano, tem um bug que eu tô reparando que tá ultimamente no jogo Quando você aperta pra usar alguma skill com atalho, ele tá selecionando o exército inteiro depois que usa a skill Não sei lá porquê Tipo, apertei o elmo da Discord Assim que eu apertei ele selecionou o exército inteiro Não sei porquê Um bug bugado Cara, essa é a primeira batalha que eu tô fazendo É o primeiro turno também, então Não precisa perder muita coisa não Batalhinha lá contra as tribos de Norsk Estabelecendo nosso domínio Acabou Muito bom, Lully Aos poucos as pessoas vão caindo sob as suas... Como pode dizer Sua lábia Presentear para vassalo É uma boa, né? Se faz que você não tava morta Então eu presentei pra ele aí Ué É, não dá pra presentear no caso, o jogo Que tristeza, hein? Deveria dar É, embora eu precisaria muito de almas aqui Poucas almas Só porque a facção não morreu também, né? Sei lá Ela foi confederada pelo Ulfric Essa facção aqui Eu vou ocupar porque eu preciso de reposição Depois eu passo pra alguém O custo de construção reduzido em 5% pra todas as construções Isso é bom, hein? O mármore é um material muito usado nas construções das tribos do caos Pois é abundante no norte Só pelo custo de construção reduzido eu vou ficar com isso aí, né? Carruagem do caos As temíveis carruagens das ossos da destruição São muito mais do que máquinas de guerra Grátis de um símbolo de poder e status Vamos colocar agora Defesa corpo a corpo Perseguidor Primeiro rolê todo dia, hein? Vamos lá Minha escudo de lâminas Uma lâmina quem toma uma canção de defesa Impede que seu portador seja ferido Gente, números de 1 a 4 Preciso de um número de 1 a 4 Manda aí Fala pro seu pai esse bagulho do Get Ninjas aí Eu acho que ele vai gostar, mano Eu não sei como é pra quem presta serviço, né? Mas acho que facilita bastante pra ele Três É, você não foi digno dessa vez, Ifrit O que que temos aqui? Empesteado de Nurgle Horrores Rosa E só Então tá E a facção do Uffle Que tem cidade aonde ainda? Uma ali atrás Tem mais duas cidades Essas duas ali Seja a vassala do Azazel É Bar-Soling Vassala do Archeon Varg de Ninguém Posso ter trás dele depois Tá com três cidades Você tem que achar Senhores de Exército Humanos Pra mim Você já escoltou aqui Tudo que eu precisar Pode voltar pra cá O primeiro Dêmon Prince O primeiro Dêmon Prince Onde que eu vou tacar o Terror agora? Deixa eu ver quem que é o próximo da lista aqui Pra deixar separado Tem um Príncipe Demório pra usar Que eu não gastei ainda Mas nossa 2.700 só pra recrutar o bichinho Aí é ouço Acho que o próximo é o que você pediu O cara é de 20 Só que eu vou ter que transformar Esse cara aqui no mal de 20 Depois Se eles tem como Vamos ver Deixa eu só abrir aqui a lista Que eu esqueci de abrir É o seu Senhor da Mudança Inclusive eu tenho dois nomes de cidade Pra colocar aqui Pera aí Tem a Casa da Mãe Joana Vai ser aqui Casa da Mãe Joana E KFC E KFC pra capital do Teclas Quando eu passar Pro Kairos Agora é o caos Godmaker Godmaker O mundo vai parecer assim Hum É level 6 né Pra ter que chamar o Cavaleiro Vou subir só um pontinho Esse aqui Tá então esse turno é isso Não vai dar pra recrutar nada agora Aí na próxima Já começa recrutando Esse Príncipe Demônio Pra gente poder Ter o dinheiro né Mas no começo Vai ter só lixeira Então Onde você quer atacar aí Porque a gente tem portal Então Como o exército é seu Fala um lugar aí Que a gente vai Se vai dar bom ou não Aí não depende de mim Bretônia é pertinho Nem precisa de portal Pra isso Lústria Ah o Nagash vai vindo Da pirâmide Nagashizar Todas as cidades do Mortar Então tem na Lústria Tem no Império O Vlad Toda essa galera aí No momento a gente tem que adquirir aliados Essa que é a parada Adquirir aliados Pra se preparar Pro que vai vir Primeiramente Vamos descobrir Se esse Príncipe Demônio Ele pode virar Um de Tzint Que é o que a gente precisa Vamos recrutar ele aqui em cima Gratidão dos heróis O exemplo que você deu É inspirador Os heróis com sua liderança Têm orgulho De cumprir suas vontades E ainda assim Eu por isso O custo de todas as ações de heróis Diminuiu em 20% Vamos pegar esse rapazinho aqui Corpo Ardente Cadê? Tá, ele pode virar Tzint Lá neste Nervo Por que não pode virar corne? Tá certo isso? Por que o Príncipe Demônio Não pode virar de corne, gente? Alguém sabe? RNG? Não, não é possível Não é possível Que seja isso Tá pra eu ver isso aqui, mano Nossa Bom, se esse cara pode virar Vamos colocar o nome dele, então Tô vendo o Tzint Que a gente precisa tá ali Qual que é o nome? Ifrit Eita Ifrit Chama da Mudança Bom, vamos ver nos próximos, então Vamos aqui atacar A cidade que falta do Teclas A vitória pica Não vai rolar Mas esse estando de arqueiro Vai ser bem chato E não dá, mano Expo é mais fácil Até Valheim Deve ser mais fácil E não dá-nos E não dá-nos Vai ser mais fácil E não dá-nos E não dá-nos Dome Dome E não dá-nos E não dá-nos Dome Se bem que se eu ganhar essa batalha vai contar porque eu tocar de mida eu não mato Esperamos Mas eu vou tomar muita flecha Já to tomando Isso fica parado, é um excelente lugar para ficar Você só pegou tipo a melhor batalha para ficar parado Sim Pela cor Pela cor Pela cor Pela cor Pela cor Pela cor Então, essa terra... A gente tem muitas glórias. Primeiro dano... Eu vou voar! Tá bom, metade da vida de uma vez só Mas é muito arqueiro né, meu deus Vagueiro do caos, precisa de ganhar experiência Vagueiro do caos Uma vez Se inscreva no canal. 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 E aí 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 resistência a projetos, mais 15% ok, agora a gente tem a do Cavaleiro do Caos Flâmula Reluzente, ao dançar sobre o vento a Flâmula Reluzente inspira os que marcha sobre ela com a crença de sua vitória verdade passiva, Flâmula Reluzente e Ordem as Feitiços se foi eu peguei porque eu achei que não tinha morrido a facção mas se morreu a gente pode passar direto já pro Kairos só vou mudar o nome, né, que tinham pedido Corações de Ferro seguidores do Caos não precisam descansar marcham com Corações de Ferro, ávidos por seifar almas, redução de perda de vigor menos 15% por exércitos você pode colocar armadura criaturas com corações grossas ou qualquer tipo de armadura natural são ossos duros de roer e nem mesmo um ataque poderoso passa de suas pés cascudas acho que eu vou transformar em carinha de corna agora, demorei bastante gente, eu vou anotar o nome pra ele esquecer, né Cal Cavaleiro Sanguinária só pra caso suma o nome e eu acho que vai sumir tudo isso aqui, mas vamos ver mudou tudo todo esse trabalho aí, parado Cal Cavaleiro Sanguinário bom, tá com esse negócio aqui Relagiador do Caos agora mudou pra Incinerador Vingativo o fogo enfurecido do ódio se manifesta em batalha e imola inimigos em seu calor ardente agora quando a gente tiver mais de 60 Bats a gente vai ganhar dano de arma e dano perfurante 20% Triste que eu perdi todas minhas mutações também e acho que esse carinha não tem como ele ganhar e acho que esse carinha não tem como ele ganhar só, ah não, tá 500 mutações aparentemente show de bola show de bola só vamos ter que fazer as missões que a primeira é vencer uma batalha contra qualquer raça demoníaca vencer uma batalha contra múltiplos exércitos e uma batalha contra um exército liderado por um arcanista putz entende, vai ser bem fácil fazer isso agora ahn sede do KFC agora com esse dinheirinho aí a gente vai dar uma investida agora com esse dinheirinho aí a gente vai dar uma investida aqui para aumentar o dinheiro Lully mas se eu pegar com o meio de Varga a gente consegue colonizar a vassalizária dos caras de Varga inteiro hum mas se eu pegar aqui também consigo monólito dourado esse monólito gigantesco é constantemente fustigado pelos ventos de xamon muitos caçadores de tesouros já buscaram essa estrutura lendária mas foram todos de pensar e conseguiriam pôr as mãos nela eu acho que eu vou deixar o Flick em paz por hora tem que ir com mais alguém ah mas aqui tem uma fortaleza que dá para pegar Varga não, então deixa quieta a gente vai continuar indo para cima deles tem um exército ali aparentemente porque se a gente pegar aquela cidade ali acabou para eles acho que eu vou até arriscar um pouquinho mais aqui o próprio Ulfric com muitos mamutes e um anão do caos de amiguinho aqui um momento, um momento deixa ver se eu consigo pegar aqui um uma unidade que possa me ajudar bom, esses heróis daqui vão ser de Glanesh né dá para pegar as cavagens do caos e daqui eu só vou ter horrores é só horrores mesmo é melhor esses rapazinhos aqui aqui tem um outro que parece interessante é só horrores mesmo ué, esses são tudo igual ah, mas não dá para olhar que vocês estão fugindo objeto de Zlanesh, salteador de Zlanesh tá, cria de Zlanesh eu vou tirar mais um desse aqui você vem aqui, junta esse daqui dois salteadores de Zlanesh e... a Zlanesh não vai dar mais para pegar o objeto não é tão bom assim comparado com as que eu estou usando então tá ótimo sigo na música de ações humanas para ganhar mais príncipes e demônios mas os Fimir aqui não estão deixando ninguém vivo calma, estou montando um exército eu tenho que ir para a baritona eu tenho que ir para a baritona eu sou o Harbinger o 4 Token o 1 que heralds se aceitar vira vassal a gente para aqui eu sou o Harbinger ai ainda vai se ver para cima vamo lá então agora vai dar uma briga justa chegará um dia que vamos ganhar essa batalha mas esse dia ainda não é hoje leandro da silva? Não não Começou minhas crises de tosse. E o DIN 306 chega de noite, o que está acontecendo? Eu não gosto de mel não, zangão só no nome. Eu não gosto de mel. Eu quero todas as flechas naqueles copelubas ali. Eu quero todas as flechas naqueles copelubas ali. Eu acho que aproveitem isso. Não tinha feito isso antes. Não vejo onde ele jogou o barco agora. Caralho, não, vi sim. Foi bom, foi bom. Meu Deus, por que vocês estão indo por aí? Caraca, eu faço a rota certinha para vocês. É isso que quebra. Os cachorros desistiram, velho. Os cachorros desistiram, velho. Os cachorros não mentiram. Não, cansa aí. Tchau. 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 O que é isso? Tem uma coisa muito estranha acontecendo nessa batalha aqui Mamute não é tão assustador assim não São demônios Gente A gente está presa Pior que é a primeira hora da tentativa ainda Sei lá o que eu vou fazer Dá para ganhar mas eu não estou Dando muita sorte nos RNG da vida Meu Deus Os caras estão lutando 2 segundos para mim Muita 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 Meu Deus Não bate não bate Nossa senhora Chegou perto Muita 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 Não é preciso que esses caras estão vivos ainda Muita Lancei a Braba Ela se mata no Mamute vocês 1, 2, 3, 2, 4, 1, 2, 1. Tá, o general correu. Eu dou a ordem e os caras correm, velho. A tarefa está ganhando. O que é o que é o mestre? O que é o mestre? O mestre está ganhando. A conquista! Os deuses estão ganhando. É o que o mestre está ganhando. Move! O mestre está ganhando. Eu tinha feito a formação com quatro infantarias cercantes aqui. Sem brincadeira. Eram quatro infantarias cercantes esse cara aqui. Vamos estar nem perto dos caras correm. Olha isso. Vem! Vem! O senhor não fugiu? Meu Deus. De repente minha pressão ficou... Eu vou perder a batalha do nada que estava ganhando. É isso mesmo. Eu estou vendo? Espera aí que eu já leio. Eu estou puto. E não tenho riso. O mestre está ganhando. Ela está ganhando o melhor. O mestre está ganhando. Doce está ganhando. Para o Draco. Peraí, peraí Caraca, nem o flanqueamento devastador dá dano pra esses caras Que que é isso? É escolhido? Meu Deus Campeões Soltadores é a melhor unidade do jogo Apenas Acabo de confirmar aqui Quem disser que não, tá errado Campeões Vámos, infúria Inviscerá-los Brindando ruin Visita destruição Aleluia, eles correram, é um milagre De repente a pressão ficou baixa direto, sentindo um aperto no peito, mas faltado, deve me preocupar Detalhe, meu vizinho tá com o mesmo problema e é mais novo do que eu, vixi Cara, não sou nenhum especialista, mas eu acho que você vai de base, mano Se você botar no Google, com certeza ele vai falar que você foi de base, velho Tem cinco lutando ainda, quem é os outros cinco? Os outros quatro mamutos que estão vivos Excelente ideia galera, corram para cima do mamute, é a melhor tática Esse mamute vai comigo Esse mamute vai comigo, eu tô puto com ele Do jeito que minhas unidades estão é que o pai delas correrem, que uma batalha ganha e eu perdi a batalha que eu ganhei Eu não duvidaria Se o Bellacorn tem ordem dos deuses do cauto, por que ele fica usando os dedos dos outros deuses? Era para ele ter exclusivas? É, no universo ideal sim Vixe, se acabar já vai matar esse mamute nunca 3.000, 2.000 Acabou, acho que corre a 100 Não vai conseguir matar uma multe que corre a 48 2.000 Eu queria ter que enfrentar uma multe de novo, mas né O bicho está deslizando